Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pessoal. O assunto da vez vai ser tênis, claro que o Grand Slam de Wimbledon que está em sua reta final. Hoje tem a final feminina, amanhã vai ter a final masculina. E vou falar do que aconteceu nos jogos de ontem, justamente na semifinal. Dos homens, o primeiro jogo, Novak Djokovic 3, Roberto Bautista Agu 1. O Bautista Agu, que neste ano está sendo a grande pedra no sapato do Novak Djokovic. Nos dois duelos anteriores entre os dois, o Agu venceu os dois e dê virada. Mas dessa vez o Djokovic não deu chance para o azar. No primeiro set ele dominou o jogo fazendo um 6-2. No segundo set o Bautista Agu melhorou muito no jogo, inclusive conseguiu ganhar esse set por 6-4. E quando todo mundo achou que teríamos um jogo de 5-7, longo, não foi o que aconteceu. O Djokovic é o tipo do tenista que, quando você acha que ele está morto, aí é que ele ressurge das cinzas e mostra porque é um dos maiores de todos os tempos. 6-3 e 6-2 no terceiro e quarto set, respectivamente, para o Djokovic. E uma vitória muito consistente, onde o Djokovic fez uma grande partida e mereceu a vitória. O outro duelo semifinal foi mais um, Fedal, Roger Federer vs Rafael Nadal. Se em Roland Garros o Nadal atropelou o Federer e mostrou porque é o rei do saibro, na grama deu para o suíço. O suíço conseguiu sua vingança, vamos dizer assim. Vitória por 3-1, as parciais de 7-6, um primeiro set muito equilibrado, onde os dois tenistas jogaram muito, um nível altíssimo de tênis. No tie-break desse set, o Federer ganhou por 7-3. No segundo set da partida, não, não tivemos equilíbrio nenhum. O Nadal atropelou sem dó nem piedade o Federer, não à toa foi 6-1. E quando parecia que teríamos um jogo onde o Nadal dominaria, depois de um segundo set, onde ele saiu com muita moral, uma vitória acachapante dentro do set. O Federer mostrou porque é um dos maiores de todos os tempos, para mim o maior de todos os tempos. E 6-3 e 6-4, mais uma final aí para o grande Roger Federer. E mais uma final, Djokovic contra Federer, na grama vai ser de arrepiar esse jogo. Teremos aí o duelo do melhor da atualidade, o novo aqui Djokovic, e o melhor de todos os tempos, o Roger Federer. Só isso vai ser um jogo de arrepiar sem dúvida nenhuma. E óbvio que eu não vou perder por nada essa partida amanhã. Nas duplas femininas tivemos as semifinais. Timea Baboji e Cristina Miladenovic perderam por 2x0 para Riziel Suéi e Barbora Estrikova, parciais de 7-6 e 6-4. Na outra semifinal, Chu Ifan e Gabriela Dabrovski bateram por 2x1. Barbora Estrikova e Katerina Estrikova, parciais de 6-1 para Ifan e Dabrovski. 6-3 para Estrikova Estrikova e Ifan e Dabrovski devolveram a parcial no set final. E curiosamente, não teremos nenhuma das duas duplas 1 e 2 do ranking na final, né? Baboji Miladenovic, que é a líder do ranking mundial, caíram. E a dupla número 2, Kreykova e Siniakova, também caíram. Vamos ter uma final aí de duas duplas que eram cotadas sim entre as favoritas ao título, mas não era nem a número 1 nem a número 2 no ranking da WTA. Nas duplas mistas, para encerrar aí o vídeo, Kiveta Pesti e Wesley Kouroff perderam por 2x0 para Ivan Dodidi e Latija Chan, parciais de 7-5 e 6-4. E na outra semifinal, Yang Zhao Chan e Mathieu Mindem Koup perderam por 2x0 para Robert Lindestedt e Helena Ostapenko, 7-5 e 6-2 para a dupla da Europa. E curiosamente, a Ostapenko já foi campeã de simples em Wimbledon, desculpa, ela foi campeã de simples em Roland Garros, né? E pode ganhar agora a dupla mista em Wimbledon. A Ostapenko, que depois do título em 2017 de Roland Garros, não vive uma boa fase em simples, não vem jogando bem, mas nas duplas ela está conseguindo resultados bem interessantes, inclusive esses resultados podem aí de repente dar uma vaguinha para a Letônia nos Jogos Olímpicos ano que vem, no que diz respeito aos jogos de dupla. Seria muito interessante ver um país que não tem muita tradição no tênis, ganhar uma vaguinha na Olimpíada, né? O legal é isso aí, das duplas, um país que não é muito forte no tênis, de repente, com um desempenho legal da Ostapenko nos Jogos de Duplas, ser premiado aí com uma vaguinha seria bem legal. E vamos ver o que vai acontecer nessa final. A dupla Dodi de Latijachan é favorita e é exemplo das duplas femininas? Também nenhuma das duas duplas, 1 e 2, chegaram na final. Muito pelo contrário, tivemos aí uma dupla que era bem cotada, Lindstedt e a Ostapenko não eram tão cotados assim, mas vai ser uma grande final e, na minha opinião, Dodi de e Chan são favoritos aí na final das duplas mistas. Esse foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima! Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui!